Fala pessoal, Fábio Lisboa, direto da redação da TV Brasil, aqui no Rio de Janeiro. O Liverpool acaba de derrotar o Monterrey do México por 2x1 e se garantiu na grande decisão do Mundial de Clubs da FIFA, onde enfrenta o Flamengo no próximo sábado, a partir das 2h30, horário de Brasília. O técnico alemão Jürgen Klopp optou hoje por colocar em campo uma equipe repleta de reservas. Isso fez com que a partida diante da equipe mexicana não fosse tranquila. O time inglês abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Frances Keita, mas o Monterrey conseguiu empatar poucos minutos depois e o gol da vitória do time inglês só foi marcado no último minuto do segundo tempo pelo brasileiro Firmino. Com isso, Liverpool e Flamengo reeditam a final do Mundial de Clubs de 1981. Naquela ocasião, o time brasileiro ficou com a vitória ao conseguir vencer por 3x0. Agora, no próximo sábado, a gente vai ver quem fica com a vitória final. Ou Flamengo ou Liverpool, a partir das 2h30 da tarde. E você fica por dentro de tudo o que acontece no Mundial de Clubs da FIFA, acompanhando os perfis da EBC nas redes sociais ou no programa Estádio, que vai ao ar hoje a partir das 7h da noite, horário de Brasília. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.